Paraná, 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 Ai, 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 Ai Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em me dar Eu tô chorando, mas vou super aceitar Brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye, nossa buceta foi bye-bye Salve galera, aqui sou eu, Keke Alto Fechadão com Tuca TV, Rádio Web da Tuca com Sandro Reis É nóis Fala família, Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca Cara, eu fico impressionado nessa minha trajetória desses anos todos fazendo entrevista Quando eu comecei com o canal Funk Total, que faz 7 anos esse ano E hoje nesse projeto novo que é a Tuca TV aqui da comunidade Este cara aqui, há 3 anos atrás eu entrevistei ele na Casa do Gaúcho e na Arena 051 A carreira dele tava na meiota, lembra daquela música né Na meiota, porque a gente começou Aquela explodiu tudo né Explodiu tudo né Ali foi o começo de tudo Aí dali pra frente cara, tu começou a lançar, lançar, lançar E hoje Cara, tá fora da... Hoje, só pra te ter uma ideia Acredito eu que hoje é um dos MCs mais, vamos dizer assim, procurados né E que mais shows hoje tem em procura pelo trabalho que tu vem fazendo e pelo desempenho da qualidade do trampo que tu tá fazendo Sim, hoje eu sou acho que o quarto, sexto, sei lá, negro cantor de funk conhecido do país Então tá bom Como é que foi rodar pra fora? Ah, foi a melhor situação do mundo, não tem... Só de eu ter rodado quase todos os estados do Brasil Quase todos, pra mim foi a melhor situação da minha vida Nunca imaginei que eu ia sair de Guaranaço pro mundo De Guaranaço pro Brasil inteiro e muito menos pro mundo Então lá fora foi uma realização da minha vida e do Brasil também Fora, qual foi os países que tu lembra assim, que tu saiu daqui e foi pra lá? Só os países regionais da Europa só, por enquanto Não foram todos da Europa ainda não E esse trabalho novo cara, que tu tá fazendo com esse cara aí que é quase ruim né Essa tua mistura, essa última música aí Hoje o Sapadão foi um convite que eu ganhei de lá um ano atrás Acho que demorou quase dois anos pra sair uma música dele Aí ele achou essa música, ele me mostrou, eu gostei E a gente acreditou e deu certo Somos 12 milhões de acessos aí Em uma semana Isso é muito bacana Cara, tu tem uma trajetória em Porto Alegre, né? Tu já passou pela Tuca Tu já vim várias vezes aqui na Tuca, né? Já vim, acho que uma vez só, se não me engano, no Baile da Tuca Só se foi naquela época de 2016, então 2016 E foi aqui onde eu fiz a primeira vez, que eu fiz 12 shows numa noite Foi aqui em Porto Alegre Não, pra tu ver, essa época tu fazia 12 shows Hoje não tem como, né? Hoje não dá Hoje a equipe é grande Hoje a estrutura é um pouco maior Hoje tem que trazer um pouco de diferente Tem que estruturar mais o funk hoje em dia Não, isso é com certeza Cara, o que que te faz hoje Dessa tua trajetória, né? Hoje tu passar por um evento que nem esse Que o Planeta Tuca, ele é um evento mensal Já passou aqui no Muzinho do Borel o mês passado Cerca de 10 mil pessoas E é um baile de comunidade, né? E o Planeta Tuca, sendo a quarta edição Tu é o artista que hoje é o artista principal, né? O que que significa participar de um projeto tão bacana desse Dentro de uma comunidade? Ah, é assim, as pessoas, elas... Tem pessoas que quando falam Ah, dentro da comunidade A primeira coisa que ela traz é o medo Não, a primeira coisa que eu trago é o respeito Porque, querendo ou não Eu, hoje eu sou quem sou Graças às comunidades de cada estado Que quando eu estourei meia-ota Fui partir, eu cantei Não foi em bairro, em casa de show Foi para as comunidades Então eu sou grato Tenho que ser grato Não é porque hoje eu estou em um nível, como diz Internacional ou nacional Que eu tenho que esquecer de onde eu vim Que eu não tenho que dar oportunidade de aparecer Aonde é mais difícil agora a gente aparecer É sempre importante engrandecer isso E Porto Alegre Todos os MCs, né? Que são de outras regiões Como São Paulo, Rio de Janeiro Sempre diz que aqui é um lugar Onde sempre é bem recebido E a comunidade da Tuca Ela tem essa tradição, né? Porque ela está há mais de 15 anos Fazendo esse tipo de trabalho Que é o entretenimento, né? Através do baile funk Cervejaria da Tuca E agora o planeta Tuca, né? Então eu acredito que tu Deve ter uma lembrança muito boa De Porto Alegre, né? Tenho Nunca tive lembração de Porto Alegre Não, nunca A maior lembrança foi ter feito 12 shows Uma noite Eu falo isso em todo lugar E assim Quem não canta para a comunidade Não é MC, pô Um pouco então você vai acompanhar O show desse cara aqui Espetacular Está bombando no Brasil inteiro A música do Safadão Ficou bacana Desencana daquele jeito 12 milhões já Não, não Está bonito, está bonito A brincadeira ali ficou bem bacana O time da música O ritmo Em julho tem mais agora Muito bacana Em julho agora não tem mais Vamos cantar hoje Eu saio aqui Vamos, pô Você está maluco Não tem como não cantar um sucesso Se não fosse Cara, aqui ó Quequel diretamente Do Planeta Tuca Quarta edição Essa simpatia Esse cara Espetacular Que eu acompanhei a carreira dele Em três anos Lá no iniciozinho Eu lembro até a roupa que eu estava vestido Eu estava com, achando me engano Com boné da Oakley Uma blusa marrom De frio da Oakley Eu não Se eu não me engano Essa roupa Eu não lembro se eu estava Eu estava de calça jeans E com um tênis marrom também Não, e surradinho, né Vamos falar sério, né Bem normal Sem começando, né Ali ainda não é o estilo black Desquebrado Que nós fala Cara, é o que eu te falava, meu Quequel Agora vamos começar a tirar os MC, né O pessoal está deixando só nome Não É vocês que estão me chamando de Quequel Eu não mudei, meu povo Tem muita gente chamando de Quequel É que Só me chamam agora de Quequel Não sei porquê Mas eu não tirei MC do meu nome, não Não pretendo tirar Não sinto vontade Mas cada um pronuncia do jeito que quiser Com respeito pra mim Porque eu sou mensageiro da favela, né Então não adianta Então por isso que eu não tiro MC Então tá, fica aí E daqui a pouco você vai assistir Um trechinho do show desse cara aí Sensacional Tuca TV Aqui quem faz a festa É você Se for pra ficar nesse pego Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando Mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye bye Nossa você Fui